Boa noite, eu sou Patrícia Assunção e interpreto a personagem Brancadinho no espetáculo Senhora de Engenho entre a Cruz e a Torá. É o espetáculo que vem falar da fé, da fé dessa mulher que veio de Portugal para o Brasil, fugida da Inquisição e vem falar justamente do que ela acredita do judaísmo, dessa fé judaica, dessa relação que ela tem com o judaísmo então ela vem e resgata aqui no Brasil toda essa fé, que o marido dela não tem tanta fé e ela resgata nele também essa fé e ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque ela dá aulas para fazer ressurgir o engenho, assim como ela cuida dos filhos, que um nasceu sem os braços e a outra, ela tem um tipo de retardo que a gente não sabe qual é e ela educa, ensina, leia e escrever como se fosse, né? Hoje a gente tem essa inclusão, mas no século XVI ela já fazia esse tipo de inclusão. Então, é uma mulher abençoada e muito à frente do seu tempo e eu tenho muito prazer em fazer ela sempre. Obrigado. Obrigada. Obrigado.